Olá, bem-vindos de novo à formação Traders Europa. Hoje vamos fazer-me algo diferente. Vamos começar a falar sobre personagens de trading, dos mercados, personagens históricas e vamos tentar perceber se nós podemos aprender qualquer coisa com essas personagens. Hoje vou trazer o Jesse Livermore, é uma personagem muito conhecida pelos jornalistas técnicos, mas nem só, não só pelos jornalistas técnicos, digamos que ele tem algumas regras, indicou algumas regras que ainda hoje são muito atuais. O Jesse Livermore foi muito conhecido nos anos 20, devido também, sobretudo, à grande queda de 1929, mas ele já era muito famoso muito antes de acontecer essa queda de 1929. Vamos falar sobre os seus métodos e vamos tentar descobrir se ele, afinal, é um analista técnico, se ele é um analista fundamental, qual é a técnica que ele utilizava nos mercados e se hoje em dia ainda poderemos utilizar ou não essa técnica. Este mais, vamos ler aqui um pequeno disclaimer, muito importante, este vídeo só tem intuitos educativos e opiniões pessoais, opiniões não podem ser confundidas com recomendações de compra e de venda. Os autores não se responsabilizam por perdas ou ganho e decorrentes do uso das opiniões aqui apresentadas. Se a pretender investir nos mercados financeiros, deverá procurar sempre aconselhamento financeiro de entidades com contexto certificado de fiscal, ok? O que vocês vão ver aqui e ouvir são meros opiniões pessoais. Se vocês pretenderem investir nos mercados financeiros, devem sempre procurar aconselhamento por entidades ou pessoas qualificadas de mercado, ok? Como sempre, convido a toda a gente a vir à página Traders Europa e descarregar os primeiros capítulos do nosso livro de gestão e de posicionamento de posições. É um livro que vocês podem descarregá-lo aqui. Vocês também podem vir aqui à nossa página Traders Europa.com e ver artigos, formações, opiniões. Temos aqui muito, muito material. Mas se vocês quiserem descarregar o livro, podem clicar aqui em livros e depois colocam aqui a vossa e-mail e depois podem descarregar gratuitamente os primeiros capítulos. Ora bem, vamos ver quem era o Jesse Livermore. Foi uma personagem que viveu entre 1877 e suicidou-se em 1940. Eu rio-me por causa que a sua vida é muito intensa, é muito particular. Digamos que o homem sofria de graves depressões. Muitos livros indicavam que ele sofria de graves depressões. E o mercado induz o melhor e o pior no ser humano. Por isso, digamos que o mercado, em vez de ajudar o Jesse Livermore na sua condição psicológica, conseguiu barrastá-lo por uma bipolaridade um bocado particular. E essa bipolaridade que também o tornou muito único na sua maneira de fazer trading. Ele era conhecido pelo urso de Wall Street, porque muita gente conhecia-o como short seller, não como comprador. Foi o homem mais odiado da América após 1929. Porquê? Porque toda a gente procurava responsáveis pela grande crise de 1929. E claramente que os especuladores que ganharam na vertente vendedora foram responsabilizados. E muito também Jesse Livermore, que era o conhecido urso. E era também o chamado assassino das Booker Shops. Atualmente as Booker Shops ainda existem. Não vale a pena muito dizer que tipo de impressão são essas, mas elas ainda existem, ainda estão regulamentadas. Ainda são aceitas em alguns países na Europa, Austrália e também em alguns países situados na Ásia e Caribe. Mas já sabe porquê. Ele era também conhecido pelo urso de Wall Street. Porque os anos 20 caracterizaram-se por manipulações do mercado. Nós já vamos falar sobre as manipulações do mercado. E ele, através da sua técnica de análise, conseguia, de certa forma, meter-se noutra ponta. Ou seja, havia os manipuladores que faziam subir as ações e ele, claramente, via que não havia esses fundamentos e shortava-se as ações quando atingissem certos níveis. Distem várias biografias relativamente ao Jesse Livermore. O mais conhecido são as duas centrais. Primeiramente, reminiscências de um operador de bolsa, de Edwin Lafraire. Digamos que esse é um dos livros mais conhecidos que retrata mais ou menos a vida do Jesse Livermore. Aqui não está implicitamente indicado o que se trata da Jesse, mas de Lynn Viganson, que é o alter ego do Livermore. Ele escreveu um livro, Como Operar Ações. É um livro que é um dos mais vendidos de sempre. Existem outros que também falam sobre a vida de Jesse Livermore. Por exemplo, Jesse Livermore, o maior trader do mundo. E houve aqui um livro que eu gostei muito, escrito por um trader brasileiro. Ivan Santana, era um operador de bolsa dos futuros de São Paulo. Ele depois também foi operar na bolsa de Nova Iorque. E nos finais dos anos 90, deixou de ser trader e começou-se a dedicar um bocado à escrita. Eu peguei nesse livro, foi um bocado interessante. Eu costumo ler livros sobre crises. E esse livro é particular, porque não fala sobre a crise de 1929. Fala sobre as personagens de trás. Ou seja, fala sobre os acontecimentos antes de 1929 e durante 1929. Claramente fala sobre Jesse Livermore. fala sobre J.P. Morgan, fala sobre o pai do John Kennedy, o Joseph Kennedy. Que fala muito sobre ele, que era um grande manipulador da bolsa de Nova Iorque nos anos 20. Era um grande manipulador da bolsa. Ele enriqueceu graças à manipulação do mercado. Existe também, fala aqui da história do famoso sapateiro de Wall Street. Até que o Joseph Kennedy ouviu as famosas palavras do engraxador de sapatos. Na realidade, na história é um bocado diferente. Porque o engraxador de sapatos não engraxava os sapatos a pessoas humildes. Na prática, ele engraxava os sapatos aos banqueiros de Nova Iorque. Ou seja, digamos que o sapateiro ou o engraxador de Wall Street era uma pessoa muito bem informada. E claramente, quando alguém tinha alguma dúvida, ia falar com ele. Porque, claramente, o engraxador ouvia todas as histórias possíveis. Na prática, era o insider trader, o famoso engraxador de Wall Street. E claramente que depois houve uma distorção da história. Mas esse é um livro muito curioso, muito interessante. Aconselho de toda a gente a ler esse livro do Ivan Santana. Que está soberbo. Esse livro está soberbo. Eu dou-lhe em alguns dias. Relativamente, não fala só sobre o Jesse Livermore. Aliás, fala muito pouco sobre o Jesse Livermore. Fala muito mais sobre várias personagens. Outras personagens como o então presidente e o vice-presidente da bolsa de Nova Iorque. Os acontecimentos. O que é que eles fizeram, o que é que eles não fizeram. Como é que era a vida deles. Era, sem dúvida, um livro muito interessante. E tem aqui alguns trechos sobre o Livermore. Também complementa esses livros aqui. Ora bem. Vamos, então, falar sobre as várias regras operacionais. Vamos falar uma por uma. Das regras de Jesse Livermore. São muito interessantes. Ainda são muito atuais. Ainda são atuais hoje em dia. São perto de 20 e tal regras. Há quem diga que há 10 regras. Mas eu consigo copilar mais ou menos 20 e poucas. E são muito, muito atuais. Primeiro de tudo. Primeira regra. Nada novo acontece na bolsa. O que é que isso significa? É uma coisa muito importante. Que tudo já está inventado. Algo muito importante que possas ter que saber. Não há nada que seja novo. Tudo já foi inventado anteriormente. Desde todo o tipo de manipulações. Todo o tipo de movimentações do mercado. A atuação dos players nos mercados. Isso já existe desde que a bolsa é bolsa. Ou seja, nada novo acontece na bolsa. Nada que haja novos paradigmas de negociação. Tudo já está inventado. E por tudo já estar inventado. Pode ser, claramente, adaptado de uma maneira ou outra. Seja através da nossa estatística. Com ética, o que seja. A nossa fundamental técnica. E tudo já foi inventado há muito tempo. E na altura do Jesse Livermore. Ele também já pensava assim. Que nada novo existia na bolsa. Todos os métodos de negociação. E todos os métodos de manipulação. Já existiam. Por isso, não há nada novo na bolsa. Segundo ponto. Não se consegue ganhar dinheiro. Operando a toda hora. A todos os dias. Todas as semanas. Todo o ano. Esse é um trecho muito importante. Porque aqui indica hoje. Esse livro mal indicava que não vale a pena estar a olhar para os números. Olhar para a bolsa todo o dia. Se não ficamos malucos. Temos que entrar na bolsa em momentos específicos. Como se fôssemos um sniper. Temos que entrar no momento certo. Na altura certa. E não devemos ser os servos da bolsa. A bolsa que nos deve servir a nós. Por isso, nós não devemos operar toda hora. Todo o dia. Toda a semana. Todo o ano. Devemos operar quantas condições forem ótimas. Devemos sempre esperar pelo momento certo. Número 3. Não devemos julgar no nosso julgamento. Devemos primeiramente esperar pela confirmação do mercado. Isso é algo muito motivo. Quantas vezes nós apostamos numa compra, numa venda. E o mercado foi contra nós. Ou seja, o que é que nós devemos concluir aqui? Nós devemos... Nós temos que ter os nossos julgamentos, sim. Mas temos que esperar que o mercado nos dê a razão. Se não nos der a razão, pode nos levar à falência. Acreditem que há muitos players no mercado que foram à falência. Porquê? Não é porque o seu julgamento estivesse errado. Não. Porque entraram na hora errada. Por isso, devemos primeiro esperar pela confirmação do mercado. Ora bem. Outra coisa muito importante. Os mercados nunca estão errados. As pessoas, sim. As pessoas, sim, estão erradas. O mercado nunca está errado. Porque os preços fazem aquilo que bem entenderem. Nós não estamos... Nós não devemos acreditar certos. Ok? Agora, um quinto ponto que eu cometi aqui no azul. Eu não... Eu não opino da mesma forma. E vou explicar porquê. O dinheiro ganho na especulação sempre foi em posições que iniciaram em positivo. Ora bem. Aqui o Jesse Livermore está a falar sobre, eventualmente, técnicas de rompimento. Ora bem. Claramente que uma das técnicas que ele tinha era esperar que o preço ultrapassasse uma certa zona. E, a partir daí, entrava a favor do mercado. Ou seja, ele entrava sempre a favor do mercado. Mas existem outras técnicas de gestão que são posicionamentos em correções. Ou seja, entra-se em vários níveis. E, claramente, que inicialmente o preço vem contra nós. Ou seja, aqui temos que colocar em contexto o método de especulação que o Jesse Livermore tinha. Ele apurava sempre a favor do mercado. E nunca contra o mercado. Mesmo que ele soubesse que estava certo, ele esperava sempre que o mercado fosse em sua direção. Outras técnicas, eu gosto mais de uma técnica que é uma técnica de esperar que o mercado vinha até nós. Ou seja, entrar em vários níveis. Porque os ganhos, depois, quando existe uma reversão, os ganhos são maiores. Mas isso é uma técnica que eu gosto muito mais do que esse derrumpimento. Enquanto o movimento de um título estiver correta e a análise estiver correta, não há pressa em fazer o lucro. O que é que significa isso? Que nós devemos, de certa forma, seguir a tendência. Já na altura, o Jesse Livermore do dia, que nós devemos seguir a tendência. Se o preço está a subir e se não está a dar dinheiro, porquê é que vamos sair antes do tempo? A não ser que já esteja no nosso plano, ok? Se o nosso plano é seguir uma tendência, nós temos que, de certa forma, sair quando a nossa estratégia nos indique. Nós não devemos realizar demasiado cedo o nosso lucro, ok? Ou seja, quando estamos a entrar numa tendência, devemos segui-la. Não devemos ter medo. Existe, em certa forma, de fazer trailing stop, que era o que o Jesse Livermore fazia. Muita gente faz várias técnicas de trailing stop também, para não perder todo o lucro consigo do movimento. Mas nós não devemos apressar uma saída, ok? Agora, vamos ao ponto número 7. Nunca devemos permitir que uma especulação se torne investimento. Ora bem, isso aqui é algo muito atual. Ainda é muito atual. Muita gente que investe numa ação. A ação cai, 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 cai. E as pessoas não querem se desfazer da perda. E depois dizem que essa ação vai ser para os netos, vai ser para os filhos, vai ser um investimento a longo prazo. Esse é um dos maiores erros que existem. Nós não devemos permitir que uma especulação se torne investimento. Já Jesse Livermore dizia isso. Nos primeiros anos do século XX, ele começou a operar em 1890 e tal, começou a operar nas bookshop, mesmo quando era novinho. E depois apanhou as grandes crises de 1907, apanhou as grandes tendências dos anos 20. Por isso, ele foi uma personagem que apanhou todo o tipo de mercados e todo o tipo de situações. E as palavras sábias que ele escreveu em vários livros, que sejam biográficos, como reminiscências do meu próprio bolsa, seja o próprio seu livro, como operar em bolsa, são conselhos ainda úteis hoje em dia. Número 8. Não se deve discutir com o mercado e não devemos insistir em recuperar o prejuízo. Ou seja, nós não devemos lutar com raiva. Ou seja, quando estamos a perder, devemos cortar logo o prejuízo. Temos que seguir quando o acidente não é muito má, dizia aqui o Jesse Livermore. Eu pus aqui mais esse trecho, que também é muito atual. O mercado pode estar mais tempo errado que nós, o menos. O que é que isso significa? Nós podemos, muitas vezes, ter a investir muito capital num título, o mercado cair, 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 cair e nós iremos à falência antes do mercado recuperar. Por isso, nós nunca devemos discutir com o mercado. Número 9. Nunca deverás vender um título só porque ele subiu demais. Isso é muito atual. Há títulos que sobem, sobem, sobem e há gente que shorta títulos. Shortam títulos porque pensam que estão muito altos. Vejamos aqui, o Tom Jones, o DJI. Deixa eu ver se tem aqui. So, ok. Por exemplo, as pessoas que têm sempre a menina que já chegamos ao máximo. As pessoas de aqui em 2011 pensavam que tínhamos chegado ao máximo. Tínhamos chegado ao máximo em 2012. Tínhamos chegado ao máximo aqui em 2012. Tínhamos chegado ao máximo aqui. Tínhamos chegado ao máximo aqui. Tínhamos chegado ao máximo aqui. E víamos sempre aqui um índice a subir. Ou seja, não é por estar superar máximos históricos que um índice ou um título vá corrigir. Nós não sabemos o futuro. Nós não sabemos até quando o lucro humano nos leva. Vejamos só o que aconteceu nos anos 90. Nos anos 90, podemos pôr aqui o Nasdaq. Nos anos 2000, 99, 2000, o Nasdaq subia, 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 subia. Quem shortava isto aqui, mesmo que os pais maiores ficassem do mercado. Porquê? Porque atuava os margin calls. Ou seja, não é pelo título de estar a subir feito um futebol que nós devemos shortar. Porquê? Porque nós não sabemos até onde vais chegar. Também nós nunca devemos comprar um título só porque achamos que caiu demais. Porque achas que caiu demais. Ou seja, o título pode chegar a zero. O título pode cair 50%. Pode cair 90%. Depois pode cair outra vez 90%. Depois pode cair outra vez 90%. Ou seja, não há fundo numa ação. Por isso, nós não devemos comprar ouvindo um título só pelo fator de preço. Isso é algo muito importante que... Aqui vemos já qualquer coisa sobre o Jesse Livermore. Ele não era só analista, técnico ou fiscal, por o que seja. Com esses dois pontozinhos, podemos concluir que era algo mais. Mas já vamos falar sobre isso, ok? Nunca faças preço médio. Não devemos fazer preço médio com os nossos prejuízos. Isso é algo muito recorrente por causa que as pessoas, quando compram um título, o título cai 50%. As pessoas vão comprar mais para fazer um preço médio. Depois quando o título cai mais e vamos outra vez fazer preço médio. E na prática só estamos a fazer um preço médio do nosso prejuízo. Não estamos a tentar recuperar. Ou seja, fazer preço médio até ao coisinho que há de gestão de capital, ok? O número 12 é interessante. Portanto, o lado humano de um especulador é o seu pior inimigo. É verdade. O nosso próprio inimigo nos mercados somos nós próprios. E os outros. Digamos que a psicologia para quem opera é muito importante. Não estou a falar sobre uma maneira de operar. Os mercados influenciam psicologicamente as pessoas. Seja para o bem, seja para o mal. Pode causar adição. Pode causar transtornos graves. Pode causar depressões. Pode causar euforias. Pode causar vários transtornos mentais devido à influência que o dinheiro faz no nosso cérebro. Eu aconselho toda a gente a ler estudos sobre o comportamento humano dos jogadores compulsivos. Que é mais ou menos igual a muitos traders. O mercado muitas vezes torna os traders em jogadores. E claramente que isso influencia para o bem e para o mal o seu psicológico. Por isso, muito cuidado. O ser humano, o lado humano de um especulador é o seu pior inimigo. Muito cuidado com isso. Não é só o reflexo de operar. É um reflexo que o mercado pode alterar a nossa vida. Pode nos tornar completamente obcecados. Pode nos tornar completamente sociopatas. Por isso, muito cuidado com os mercados. Mais ou menos, está fora de uma grande temporada. E humanizarmos outra vez com a sociedade do que está completamente isolado. Completamente manipulado pelo próprio mercado. Porque induz muito, muito... Induz muita maldade ao nosso cérebro. Ora bem. Todo o pensamento para auto-ilusir deve ser venido. Ou seja, muitas vezes pensamos. A ação Q de mais. Se ela subir até aos 30 cêntimos é uma subida de 300%. Vou ficar mergulhado. É que já estou a ouvir muita gente que vai... As coisas vão melhorar. Por isso, vou manter-me aqui. Cuidado com a ilusão. Nós nunca nos devemos... Eu lhe digo os mercados. Os mercados fazem mais mortos do que heróis. Aquela regra que há 90% dos perdedores. Eu, sinceramente, não sei se há 90, se há 95, se há 99, se há 50% dos perdedores. Mas digamos que o mercado deixa muita gente morta pelo caminho, ok? Vamos até ao número 14. Grandes movimentos demoram a formar-se. Ou seja, nós não devemos querer ganhar tudo num só movimento. Uma ação, um título só. Por exemplo, estou por cá aqui no SP500. Aqui, desde 2009 até agora, que subiu perto de 200 e tal por cento e que o Nasdaq, houve muitos momentos em que teve que parar, teve que retroceder. Ou seja, os grandes movimentos não se fazem de uma só tacada, de uma hora, muito tempo a formar. Ou seja, nós não devemos ter muita pressa em fazer dinheiro, ok? Nós devemos ser muito calmos a fazer dinheiro. Os líderes de hoje podem não ser os líderes da manhã. Ele estava aqui a falar sobre ações, não estava a falar sobre presidentes. Na altura do Jesse Livermore, não havia selling my and go away. A lei na altura era diferente. Era selling October and go away. Vocês podem ler aqui no nosso livro. No nosso livro, vocês podem ler essa história da sazonalidade das ações. Mas na altura, nos anos 20, as blue chips eram diferentes do que são agora. Atualmente são as tecnológicas. Na altura eram as petrolíferas, eram títulos ligados ao caminho de ferro, eram ligadas empresas de carros, eram empresas ligadas a rádio, eram os líderes do mercado. Passados alguns anos, deixaram de ser os líderes do mercado, passaram de ser outros. Nos anos entre 2005 e 2007, os líderes do mercado eram os títulos bancários, não eram os outros, não eram os títulos tecnológicos. Nos anos 2000, eram as tecnológicas. Ou seja, os líderes do mercado vão-se sempre alterando. Isso se altera, não significa que o movimento típico, ou o movimento do início também se altera, porque a sua caracterização também se muda. Ou seja, muito cuidado em querer só blue chips, porque os líderes, um título que é vencedor hoje, será perdura amanhã. Muito cuidado com isso. Poucas pessoas ganham dinheiro com dicas, cuidado com as informações internas, ou seja, muito cuidado com tudo que vocês ouvem sobre análise. Vocês têm que ter o vosso próprio julgamento. Vocês têm que ter o vosso próprio julgamento, vocês têm que ponderar de uma forma muito prática, que também têm que pedir aconselhamento por pessoas credenciadas. Não se fiem em tudo que vocês leem nos jornais, em revistas. Procurem sempre aconselhamento financeiro por pessoas acreditadas para tal. Isso é muito importante. Muito importante ainda é, não culpe o mercado ou os outros pelas suas perdas. A culpa de nós perdermos é nossa. É nossa, ok? Pode haver claramente, muitas vezes, manipulação do mercado, mas quem é que nos mandou a nós manter dinheiro na bolsa? Foi a ganância nossa? O que é que foi? Não devemos culpar os outros. A culpa é nossa por perdermos. Agora, o que nós temos que fazer é tentar perder o menos possível. Tentar diversificar, gerenciar, realizar estratégias ponderadas, não ir a tudo, não sermos muito gananciosos, porque a ganância é má conselheira. Digo sempre isso. Estabeleça-se o plano antes que o mercado abra. Ou seja, nós, antes de comprarmos qualquer coisa, antes de vendermos qualquer coisa, nós já devemos saber o que é que vamos comprar, a que níveis vamos comprar, porquê é que vamos comprar, qual foi a razão, como é que vamos sair, porquê é que vamos sair, quanto é que vamos gastar. Temos que ter o nosso plano todo alineado desde o início para o fim. Nós não devemos nunca atuar em cima do joelho, porque quando atuamos em cima do joelho, muitas vezes fazemos preço médio as nossas perdas e isso causa graves danos à nossa carteira. Use sempre o gerenciamento de risco nas suas operações. Gerenciar o risco é a coisa mais importante nos mercados. Mercados financeiros é a mesma coisa que risco. Ou seja, se nós soubermos sobreviver, o mais importante é sobreviver, porque se nós conseguirmos sobreviver, então conseguiremos, quando a lua, quando o sol, quando as estrelas quiserem nos dar benefícios, então vamos dar benefícios. O mercado vai estar por um market e nós aí teremos o dinheiro salvaguardado para esses momentos. Ou seja, o que é que nós devemos fazer nos momentos mais ruins, nos momentos mais difíciles do mercado, devemos tentar sempre sobreviver. Existe um lado do mercado, no aburro, no beer market, mas sim o lado certo. Ou seja, nós devemos seguir ao mercado. Nós não devemos contraviar nunca o mercado. Ou seja, o lado certo no aburro, no beer market. Jesse Livermore dizia que o lado do mercado é o lado certo e o lado certo é o que lhe dera ter no mercado. Uma coisa muito importante que ele não fez, ele até próprio disse que não fez isso, que era guardar 10% do seu lucro constantemente. Ou seja, cada vez que ganhava dinheiro, pegarem 10% e metê-lo numa conta fixa ou num depósito, ele dizia algo o seguinte, se eu tivesse cumprido essa regra de guardar parte dos meus lucros e não reinvestir sempre nos mercados, certamente teria uma fortuna incalculável. Isso é algo também que eu sou de toda a gente é que as pessoas pensam em revestir, revestir os seus ganhos. Quando vocês ganham qualquer coisa, para terem para fora, tentem diversificar em outras coisas, outros mercados. Podem não meter-te diretamente na bolsa, mas podem tentar arranjar outro tipo de investimentos, seja imóvel, seja em título de outro ouro, seja o que seja, mas não invistam tudo o que vocês ganham nos mercados, pelo menos é um conceito de gerenciamento de risco de Jess Livermore. número 22, que é a regra mais importante do Jess Livermore é o sempre stop-loss. O Jess Livermore nos seus índices indicava que usava um stop-loss de 10%, ou seja, quando um título que ia 10%, um ativo que ia 10%, ele saía fora da operação. Atualmente, isso aqui é algo muito contestável, por causa que os títulos têm volatilidades diferentes, uns podem subir 5%, outros podem subir 10%, ou seja, uma equipe de 10% pode ser muito num título e pode ser pouco num outro título, por isso, isso aqui já não é, isso, eu aconselhava mais que o vosso gerenciamento de risco fosse relativamente ao vosso capital e não para um decago ativo, porque muitas vezes, aliás, eu próprio tinha um stop-loss a uma instância de 20% da minha entrada, muitas vezes, e no risco global é muito, muito pouquinho, por isso, é algo também que vocês devem ponderar. Ora bem, então, como é que poderíamos classificar o Jesse Livermore? Ele é um tape reader, é literally fit, ele utiliza análise técnica, ele utiliza análise fundamental, macro e global, é um scalper, ou especulador tendencial, usava a técnica do standard Westing, usava Big Data, trade-in automático, espionagem, pinnistox, ora bem, eu posso dizer que depois do que oi do Jesse Livermore, ele era tudo, ele utilizava todos os tipos de táticas, ele iniciou-se no Booker Shops, a Larifita, e utilizava análise técnica de rompimento de resistências, análise de suporte de resistências, a tendência, a ultrapassagem de antigos máximos, ultrapassagem de a constituição de máximos crescentes, mínimos crescentes, já utilizava-se de tipo técnica, ele também aliava muito análise macro, análise fundamental, ou seja, nas suas análises, ele para shortar qualquer coisa, tinha que, tinha que, que a análise fundamental e a análise macro estar ao lado dele, houve certos títulos, por exemplo, várias ações que, que faziam, que vendiam borracha na altura, ele shortou os títulos, não porque o título estava a subir muito, mas por causa que a Nicaragua, que era um grande produtor de borracha, tinha tido uma produção muito, muito má, ou seja, um dos maiores produtores do mundo tinha uma produção muito má, isso teria claramente reflexos no título da ação, e claramente que ele baseou-se nesse fato para shortar o título, ele também olhava para eventos na Indonésia, no Brasil, eventos na Inglaterra, ele analisava, ele tinha uma equipa de analistas macros que analisavam os dados macroeconómicos do país, ou seja, ele utilizava a análise macro e a análise fundamental aliada com a análise técnica, ele também utilizava a técnica Stan Westing, é muito curioso que uma das técnicas que ele diz é nós devemos sempre aliar as nossas análises com as outras do mesmo tipo, ou seja, quando ele queria comprar algum título ligado ao cobre, ele olhava para o futuro do cobre, olhava para as outras companhias também que estavam relacionadas com o cobre, era algo muito parecido com a técnica Stan Westing, analista Big Data, sei que interessante por causa do que é que ele fazia, muitas vezes, quando ele queria shortar ou comprar títulos de carros, ele tinha espiões nas sedes das fábricas de Detroit e recebia relatórios constantes sobre o número de automóveis que estavam estacionados no parque de estacionamento, um grande número de automóveis estacionados significava que as vendas estavam a correr muito mal, ou seja, ele sabia de mão o que estava a acontecer nas fábricas de Detroit, ou seja, ele utilizava muitos dados macros desde os contentores, na altura ainda não existia o contentor, mas as cargas que existiam no Porto de Nova York, em Los Angeles, em San Francisco, ele tinha, ele tinha, digamos, uma base de dados mundial que todas as informações chegavam a esse Livermore. Houve até uma, até uma parte de, não é bem espionagem, ela até tinha espiões dentro da casa do banco do J.P. Morgan, ele tinha espiões, houve uma vez que o John, Joseph Kennedy, o pai de John Kennedy nos Estados Unidos, foi, apresentou-se no banco do J.P. Morgan e queria falar com o Jack Morgan, que era o filho do falecido J.P. Morgan e queria falar com ele para ver como é que estava o mercado, o que é que o Jack fez, o Jack disse que não estava, o John estava a vê-lo a 10 metros à frente, o John Kennedy ao Jack Morgan e o Jack Morgan mandou-o dar um passeio e no próprio dia o Jesse Livermore não sabia disso porque ele tinha espiões em todo o sítio. Trading automático, ora bem, ele tinha sistema, ter um, trading automático não é nada mais, não é nada menos que ter um sistema de trading, ele tinha o seu sistema de trading aliado a muitas técnicas, técnicas de derrumpimento, de suportes, sobre o fluxo, se estava a existir o fluxo de comprador ou não comprador, ele analisava tudo. Era uma coisa muito importante que ele também manipulava, era um manipulador. Na altura dos anos 20 existia os chamados consócios, o que é que eram os consócios? Era um grupo de pessoas que se juntavam para fazer subir artificialmente uma ação. Uma das mais conhecidas, dos mais conhecidos consócios que existiu, que até esteve, existe uma grande polémica nos anos 20 foi a Anaconda, uma empresa ligada ao COV, que houve muitos traders, inclusive o perdedor e o vice-presidente da Bolsa de Nova Iorque também entrou na manipulação da Anaconda, que na prática faziam sobre uma ação quando lançavam notícias muito positivas e sobre a ação. Toda a gente tentava, comprava a ação porque ela estava a subir além de receber notícias positivas e depois vendia as ações. E claramente que o Sr. Jesse Livermore tinha acesso a todos os consócios que existiam e ele era conhecido pelo Grande Urso. Porquê? Porque como sabia que isso não era mais que um pump and dump, ou seja, ele sabia perfeitamente que esses títulos estavam sendo manipulados em cima, então ele só esperava que começasse aqui para entrar curto. Ok? Ou seja, ele era conhecido pelo Urso de Wall Street por causa que ele sabia perfeitamente quais eram os títulos que tinham entrado num chamado consócio e atualmente ainda existem muitos consócios nos Estados Unidos sobretudo sobre os BI Tecnológicos e sobre outros Spanning Stocks. Existem muito esse tipo de consócios e atualmente os traders Spanning Stocks muitas vezes fazem a shortar esse tipo de títulos quando vem a subir e quando vê-se claramente se são notícias manipulativas as pessoas começam a shortar é muito especulativo mas é uma técnica das pessoas de Penny Stocks. Manipulador claramente que era um manipulador que também entrava nesses consócios o Jesse Livermore era muito desconhecido no meio do Wall Street toda a gente lhe pedia opinião e claramente que ter ao lado dele os ursos do Wall Street significava que muitas vezes a probabilidade de sucesso desse consócio iria avante ou seja digamos que ele feliz tudo ou seja o que é que era o Jesse Livermore? Era um analista técnico? Era um analista fundamental? Era um chap reader? Era um manipulador? Ele era tudo? O homem era tudo? Nós não podemos caracterizar o Jesse Livermore sobre um sub-tipo de análise ele era tudo o que tinha ele tinha a sua própria equipa de analistas fundamentais a sua própria equipa de analistas técnicos tinha a sua própria lista de equipa que apontava aos preços e volumes perdão das cotadas ou seja digamos que ele foi o precursor das grandes firmas de trading de atualmente digamos que tudo o que ele fazia na altura atualmente as grandes firmas fazem então o que é que ele é? Ele não é nada mais nada menos que um global trader ele utiliza análise fluxo análise técnica análise macro fundamental análise big data muito aqui big data entre parênteses porque na altura não se chamava assim na altura ele apanhava informações indicadores orientados de vários setores seja a quantidade de carros numa a quantidade de carros estacionados numa fábrica podia ser a cidade podia ser outros dados como a quantidade de apartamentos ou de casas vendidas por exemplo em Miami ou na Flórida ele utilizava muitos dados macro muitos dados fundamentais e construía a sua própria imagem para depois de atuar aqui é uma imagem é uma uma frase que eu gostei muito de Jess Livermore perder dinheiro é o menor dos meus problemas o perder dinheiro perder dinheiro nunca nunca me afetou porque eu esqueço isso depois de passar uma boa noite mas estar errado e não não fazer a perda não assumir a perda isso dá cabo da minha carteira e dá cabo da minha alma na prática essas palavras ainda hoje são são muito atuais hoje em dia passados mais de quase 70 anos desde desde a morte de Jess Livermore digamos que todas as técnicas que eu utilizava ainda são muito práticas ainda são embora com algumas diferenças são muito práticas nós devemos a conclusão que nós tiramos é que nós devemos ser mais ou menos como o Jess Livermore devemos analisar tudo e mais alguma coisa devemos nós não devemos fixarmos em só um tipo de análise devemos fixarmos em vários tipos de análise agora bem são alguns apontamentos deles do Jess Livermore isso aqui é um diagrama que eu encontrei na net um bocado divertido como operá segundo Jess Livermore na prática era um sistema mais ou menos automático sistemas automáticos tem certas condições que têm que ser atuadas sim ou não um bocado binário mas na prática ele utilizava muita análise fundamental muita análise macro muita análise técnica vejamos essa parte aqui de máximos e mínimos crescentes vejamos essa ultrapassagem desses mínimos digamos que o homem já na altura utilizava análise técnica já na altura utilizava análise fundamental macro de uma maneira que hoje utilizam os grandes fundos ele já utilizava na altura esse aqui é um risco que tirar do livro desse é do not overtrade do not be impatient ou seja não sejas impaciente não faças overtrade essas palavras do seu próprio livro são de ver espectaculares ok está aqui feita está aqui feita mais ou menos a minha análise de Jesse Livermore mais ou menos o que é que eu acho e aquilo fazia vocês podem ter outras opiniões eu aconselho muito vocês de lerem um livro do Ivan Santana 1929 vale a pena e o próximo capítulo sobre sobre personagens de mercados vai ser sobre Buffett e a pergunta que eu faço ele é um estratega macro ou fundamental ele faz arbitragens ele utiliza informações internas ele é um investidor ou especulador vou mostrar eu considero toda a gentileira as cartas aos acionistas porque lá tem muita informação muita informação detalhada da forma como Buffett atua e digamos que muitas vezes ele é um estratega espetacular utiliza métodos estatísticos também utiliza muitas vezes especulação e vamos falar sobre o verdadeiro Warren Buffett no próximo episódio espero que vocês tenham gostado desse primeiro sobre Jesse Livermore o próximo vai ser o Warren Buffett e depois vamos ao outro vamos falar sobre sobre outros personagens míticos da bolsa e ver o que é que considera o seu verdadeiro método de investimento há há um método que eles tentam transparecer e há um verdadeiro método de investimento que tem que ler muitos livros sobre eles muita bibliografia e tentar apanhar pontos e pontinhos e tentar entrelaçar os fios vocês irão descobrir muita informação muito valiosa que pode ser também utilizada no vosso próprio estilo de trading ok? ora bem até a próxima e até já